Quer rodar tranquilo com o seu veículo nos dias de hoje? Então você precisa fazer um seguro com a corretora de seguro Serve-Seg. Eu tenho um cupom exclusivo de desconto no link da descrição desse vídeo. Você terá 10% de desconto através do canal Scooter Experience. E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, esse é o canal Scooter Experience, juntamente aqui com meu amigo Daniel. Nós estamos em São Pedro de Atacama, fazendo uma trilha com esse pôr do sol. Olha a cor do sol. A gente já está chegando no asfalto, a gente foi em Laguna Serrar, mas estava fechado. E o vídeo hoje é para falar da autonomia da X-Max com gasolina de outros países. Você que é um viajante experiente como eu, sabe da importância de viajar com seguro viagem. Entre no site da nossa parceira Affinity e faça uma pólice para viajar tranquilo. São inúmeros planos para cada tipo de viajante. Eu vou te dar 15% de desconto na contratação de um novo seguro, usando o cupom de desconto Scooter15. Aqui na descrição deste vídeo tem os links de tudo o que você precisa para saber qual plano fica melhor para o seu perfil. Ontem nós rodamos mil e vinte e poucos quilômetros, mais ou menos, pela Ruta 5, Panamericana 5. A moto estava muito pesada, muita carga. Viemos atravessando o deserto, dando mão na moto, sem 110, muito vento, muito vento mesmo. Chegamos aqui em São Pedro, já era 11h30 da noite, pegamos temperatura de 8 graus no painel, mas com certeza devia estar uns 2 graus. A gente tremia de frio. Então a gente veio dando mão com a moto carregada. E hoje, para minha surpresa, eu estou assustado com a autonomia dela com a gasolina. Estou falando da gasolina internacional. A gente tem colocado sempre 95 ou 98 octanes. A gente está vindo do Brasil, passamos pela Argentina e estamos no terceiro dia aqui no Chile. E a moto simplesmente está com 378 quilômetros. Ela entrou na reserva agora há, vamos ver aqui, 37 quilômetros. Eu cheguei a rodar 72 quilômetros com a X-Max no Brasil, na reserva. Então, teoricamente assim, ela anda 70 quilômetros na reserva. Ela está em 37 quilômetros na reserva. Então, isso rodando em rodovia, né, de boa e com ela pesada. Talvez se a gente estivesse viajando com ela levinha como ela está agora, sem os baús, talvez iria muito mais. Mas ela vai passar fácil de 400 quilômetros. Eu acho que é a maior autonomia registrada até hoje com uma X-Max. Então, 72 quilômetros na reserva, que eu já rodei com a gasolina do Brasil. Então, isso é garantido que ela anda. Tinha 300 mil ali no combustível, no tanque. Menos 38 quilômetros. Dá 34, né, Daniel? 34 quilômetros. Então, 34 quilômetros mais 379. Eu vou deixar escrito aqui a autonomia total da X-Max. Aí vão dizer, ah, mas estão andando devagarzinho agora. Tá, a gente andou aqui 10 quilômetros devagarzinho, mas a gente veio dando mão ontem na moto. Porque a gente estava com tanto frio que a gente queria chegar logo. E outra, ela veio fazendo isso o tempo todo na viagem. E eu nunca vi ela fazer essa distância toda. Tanto que a gente foi em Laguna Serrara e voltou com ela já na reserva, sem se preocupar. Porque ela entrou na reserva ainda há pouco. Então, a gente tem aí 380 quilômetros com o tanque. Tá ali, ó, piscando. 379.2, já vai dar 380. E ela tá rodando 38.4 na reserva. Menos 72, vai dar mais de 410 quilômetros. Eu nunca vi uma X-Max fazer essa autonomia. Mesmo a galera que fala que faz 42 quilômetros na reserva, eu quero que mostre. Porque eu nunca vi. A minha X-Max, ela faz com a gasolina do Brasil no melhor consumo. No melhor consumo, 28 quilômetros por litro. Ela veio fazendo com a gasolina argentina 29, 30. Aqui no deserto, talvez tudo isso seja também por causa da altitude. Porque ela vinha fazendo 100, 110 com RPM 5, 5,5. E geralmente no Brasil ela anda 6. Então, o consumo ficou muito bom na altitude. Talvez o fato de ter colocado já vários tanques com a gasolina 95, 98 octanes. O fato da altitude e talvez a velocidade continua também. Mas a gente não veio alguns trechos, principalmente no deserto. A gente não veio poupando. A gente veio dando mão justamente pra atravessar aí quase 800 quilômetros de deserto. E tentar chegar o máximo, o mais longe possível antes de anoitecer. E a gente chegou aqui em Calama. Anoiteceu. E a gente trocou a viseira. Troquei a viseira escura pela cristal. Chegamos aqui, ela nem tava na reserva. Hoje que ela chegou na reserva. Então, eu acho que o maior registro é esse. Se alguém já fez mais e puder mostrar, registrar e mostrar, é muito bem-vindo. Mas, na volta a gente vai fazer também, provavelmente a gente vai pegar vento a favor. A gente vai fazer a volta pelo Passo Los Libertadores. Vai atravessar o deserto de novo. E aí, caso dê uma distância maior, eu volto a filmar pra vocês. Mas por enquanto é isso. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Caso queira me pagar uns 200ml de gasolina, pode clicar em valeu demais, que vai ajudar muito. Também pode contribuir para o crescimento do canal, tornando-se membro e ter acesso a conteúdos exclusivos feitos para vocês. Por apenas R$ 2,00 mensais, você terá acesso a tudo e seu nome aparecerá nos créditos para sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho